Música 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 Ritmo, 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 ritmo Opa da ámbia pra agency, guarnigén faos Opa da ámbia pra agency, guarnigén faos Opa da ámbia pra agency, guarnigén faos Nel selfie Es un colm deASSEScó en a héater scene Amém. 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 Música 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 Eu quero te dar Eu quero te dar É bom pra Eu lheb da vence Eu lheb da vence Eu lheb da vence Sinto como a chute já da Fartarei meu blá 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 Fartarei meu blá 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 É isso aí lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?